Não conseguia dormir, fiquei pensando no trabalho que teria no dia seguinte, depois de todas as histórias que ouvi sobre aquele lugar, sobre criaturas cruéis, mortes, desaparecimentos, não paro de imaginar como seria esse lugar tão misterioso. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para jogar esse jogo chamado Pesadelo, que é o jogo de terror brasileiro. Olha aqui que legal. Esse jogo é no estilo... Pô, não vou... Nossa, esqueci a palavra agora. Eu não vou colocar aquele rótulo de Slender, mas é um jogo de terror. Vamos ver qual que é a do jogo. Eu não joguei nenhuma vez, eu cheguei a ver um vídeo, mas eu não assisti inteiro para não perder a surpresa do jogo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vocês viram, notaram que o jogo está em português, a narração. Eu acho que vai ter coisas escritas em português aqui, fora os botões. Olha que legal. Vamos lá. O modo de andar, interagir com os objetos é o E e pular. Beleza, nada diferente do que um jogo simples desse aqui, geralmente proporciona. Liga o gerador para iluminar a estação. Ok. Olha lá, olha que massa. Gerador, cuidado, risco de morte. Está tudo em português, cara. Isso é massa. Não tem lanterna, detalhe. O cara é extremamente lento, ele não corre. Não tem botão de shift para correr. Imagino que ligue aqui, ó. Ah, temos uma lanterna agora. Falta uma válvula para ligar o gerador. O que é isso? Pegar item. Vamos pegar uma chave. Olha que massa. Pegar lanterna. F, ligar lanterna. Válvula reserva está na sala da administração. Ok. Pega-se esse papel? Não. Ele vai meio que naquela levada de Slender, de bilhetes, mas você não tem que recolher os bilhetes, ó. Sala da administração. Somente pessoas autorizadas. Ok. Porta trancada. Vamos para cá, então. Barulhos. Aparentemente está chovendo lá fora. Ok. Uma coisa que me deixa um pouco tenso é o fato de você não conseguir correr. Mas é para dar o clima do jogo, né? Mas beleza. Tem um mapa bem massa. CTM. Seria tipo uma CPTM. Imitando a CPTM que tem em São Paulo. Olha que massa, cara. Nossa, velho. Muito parecido, cara, com o metrô de São Paulo isso aqui. Linha vermelha e tal. Cara, quem é de São Paulo vai saber do que eu estou falando. É muito parecido com a CPTM esse mapa aqui. Caraca. Queimou a lâmpada aqui. A administração é para cá. Não deixe ele te ver. Ok. Não vou deixar. Não sei nem quem é o fulano. Vamos nessa. Vamos nessa. Banheiro. Não. Aqui é só banheiro, é isso? Opa. O que é isso? Não. Temos que ir na sala da administração aqui. Eu não sei onde é. Eu vi uma seta. Opa. Isso aqui é um banheiro. É a porta. Ah, tá. Eu acho que é aqui. Beleza. Vamos entrar. Duas portas. Essa trancada. Essa também trancada? Ué. E agora? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Administração. Ah, tá. Eu tenho uma chave. Como eu uso isso? Tem algum botão de item aqui, cara? Não. É, eu deveria conseguir usar a chave, não? Ele está dando uma estrovoada bem louca, rapaz. É, eu acho que deveria ter algum botão de item, apesar de não ter aparecido nenhum botão diferente na tela de menu, mas eu acho que deveria ter um botão onde eu troco os itens ali. A lanterna pela chave, talvez. Sei lá. Bom, era para ser ali, mas não conseguimos entrar. Vamos entrar aqui, então. No banheiro. Vamos ver o que temos aqui. Temos privada. Só isso. Será que é porque é um banheiro, né? Ó, nada. Não está muito bonita essa privada, por sinal. Não está bem feita, não, mas tudo bem. O cenário, no geral, está bonito. Vamos ver o outro banheiro. Opa! Ele deu um close aqui, um zoom automático no teto. E eu não sei o que ele quis me mostrar exatamente. Que não tem lâmpada? Seria isso? Opa! Pegar item. Peguei uma chave mestra. Isso é bom. Isso significa que provavelmente vamos abrir todas as portas. Para isso serve uma chave mestra, né? Seu gênio. Vamos para cá, então. Vamos ver o que tem aqui. Aqui deve dar para entrar agora com a chave mestra. Vamos ver. Não! Porta trancada. A não ser que... Sei lá. Chave mestra. Não funcionou. Vamos ver para cá. Opa! O chão está de uma cor diferente aqui. Está bizarro. Muito escuro, cara. Ah, tá. Aqui é a parte de fora. Olha lá. São Paulo. Plataforma A. Falei? São Pedro. A imitação de São Paulo, cara. Estou dizendo. Isso aqui é uma espécie de... Como podemos dizer? Uma espécie de... Estação de trem abandonada. Algo assim. Dá para ir aqui? Olha aqui lá. Que legal, cara. Amoncharifado. Tá. Porta emperrada. Enquanto a chave da porta é uma chave de fenda para desemperrar. Tá. Preciso de uma chave de fenda além da chave da porta. Vamos ver. Porta trancada. Muitas portas estão trancadas. Saída é para cá. Tá. Aqui, aparentemente, não deve nem dar para ir. Ache as quatro chaves mestra. Nossa. Caramba. Saia daqui. É a entrada, somente pessoas autorizadas. Não olhe para trás. E se eu quiser, cara? Vamos olhar para trás, sabe de farra? Não tem nada. Tá. Porta, trancadinha de código no painel para abrir. Mas não consigo mexer no painel. Eu não consigo mexer nesse painel. Não, sei lá. Para cá. O mapa de novo. Esse mapa não vai servir para a gente. Com certeza. Vamos ver. Olha o hambúrguer aqui. Novo hambúrguer. Novidade. R$4,99 apenas. Vamos lá de novo. Não olhe para ele. Tá, tá, tá. Opa. Aí tem chave de fenda. 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 Boa. Boa. Todas as portas trancadas, cara. Como assim? Se o cara quiser ir no banheiro, de repente. Beleza. Temos a chave de fenda. E acho que temos a chave também para abrir a porta lá. Então vamos tentar fazer um esqueminha de James Bond ali para abrir. Ó. Esse negócio realmente de não poder correr é um pouco complicado. Não é essa porta, né? É essa aqui. O som está aumentando. Eu não sei se só eu estou percebendo isso. Beleza. Vamos tentar. Tá, mas eu não sei usar os itens, cara. Esse é um problema sério. Encontra a chave da porta. Eu não consigo usar os itens. Isso é um problema. Eu acho que eu preciso apertar algum botão, cara. Não pode ser outra coisa. Sinceramente, não sei como se usa essas armas. Se eu apertar o S, que ele dá pause. Ok. É. Não sei mesmo. Estou apertando todos os botões aqui. Ou. Não. Apertei o E. É. Não sei como se usa. Ou eu não tenho essa chave. Eu não sei exatamente. Eu só sei que eu tenho uma chave mestra. E uma outra chavezinha que eu peguei no começo lá. Então são duas chaves. Mas eu não sei como usa. Então. Estamos lascados. Aqui eu já vim, né? Vamos voltar para o outro lado, então. Olha que beleza. Dei uma clareada ali com o trovão. Dá para ver um pouquinho como é o lugar aqui. Mas como eu falei, pelo jeito é uma estação danada mesmo. O lugar no geral é pequeno. Então não tem muito para onde ir. Deixa eu só ver aqui o que tem. Gerador. Eu já entrei aqui. Eu não liguei a coisa. Ah, pera aí. Tá certo. A válvula. Tá na fase de mestração. Então tudo começa ali. Que obviamente não vai sair. Estou refazendo o caminho. Administração. É aqui. O jogo é aqui, cara. Tem que ser aqui. Porta trancada. Caraca, velho. Como se há a ver isso? Ó, clicando não dá para fazer nada. Rodinha do mouse também, não. Cara, nenhum botão simplesmente funciona. A não ser botão para andar. O próprio E. Para apertar a porta. O F é a lanterna. Cara, não sei. Sinceramente. Não sei, não sei, não sei. Não aparece nenhum botão, né? Tive a impressão de aparecer alguma coisa, mas acho que não. Não. Porta trancada. Que saco, velho. O que é isso aqui? Uma porta que está trancada também. Ok. Vamos voltar ao banheiro. Esse banheiro não tinha nada que eu bem me lembro. Esse banheiro ele mostrou para mim essa parte do teto que eu não lembro o que ele... Na verdade eu não sei exatamente o que ele queria me mostrar. Quando deu esse zoom no teto. Ó. Seria o que? Não tem nada. Aqui é tipo um buraco de lâmpada, mas não tem a lâmpada. Não sei exatamente o que tem ali. Aqui não vai mais. Esse banheiro. Tem uma lâmpada e o outro não. Basicamente a diferença é essa. Mas nenhuma das lâmpadas funciona. A funúncia. Não tem espelho nesse... Opa! A chave... Cara, eu já percebi que nesse jogo a gente tem que olhar muito bem nos lugares. Já percebi isso. Uma mini chave. Eu estou lotado de coisa, cara. Lotado, lotado, lotado. Mas até agora eu não consegui fazer funcionar. Ó. Nada. Vamos dar uma olhada na privada. Até agora eu estou ligeiro. Já que tem item. Ó. Não tem. Aqui também não. Ok. Vamos tentar. Uma porta agora vai ter que abrir, cara. Com certeza. Porque não tem mais para onde ir, mano. Tudo começa aqui, ó. Tem que ligar o gerador aparentemente. Vamos lá. Porta trancada. Porta trancada de novo, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está tirando, mano. Vamos para cá, então. Tem essa outra porta que precisa da chave de fenda e tal. Talvez com essa mini chave funcione. Escuridão total, cara. Total, total, total. Vou dar uma olhada depois nesses bancos aqui. Tem que saber para ter item. Ó. Ele vem com esse papo, cara. Mas como que eu faço para combinar item? Eu sei lá o quê. Eu não sei. Sinceramente, não tem botão de menu. Como que faz para fazer isso aqui funcionar? Encontra a chave da porta. Eu tenho os itens, aparentemente. Vou dar uma olhada nesses bancos aqui para ter item, cara. Eu já não sei mais aonde olhar. Ó. Esses bancos aqui tem que ter alguma coisa porque não é possível, cara. Ó. Anúncio e tal. Vamos ver aqui. Nada. Aqui nada. Aqui eu acho que nem vai. Nada nesse banco também. Para cá não vai. Acabou o cenário, né? Beleza. Ainda bem que aparentemente a lanterna não acaba, né? Outra porta trancada que eu nem tinha tentado outra vez. Essas também estão trancadas. É, então não sei para onde ir. Sinceramente, estou perdido, cara. Eu devo ter os itens. Não é possível, cara. Não tem item fora esses aqui. Eu não sei qual é a frescura que está para não abrir. Ó. Aqui. Painel. Tá. Mas eu não consigo interagir com o painel. Eu não consigo interagir com o painel, cara. Ele estava quebrado. Só está os fiozinhos aqui, parece. Ó. Para cá. Estou bem certeza que não vai. Acho as quatro chaves. Ok. É. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que ser aqui. Se não for aqui, é na sala da administração. É uma dessas duas salas. Eu não sei que botão apertar aqui, sinceramente. Resumir. Bom, após muito tentar aqui, pessoal, vamos tentar dar outro rolê aqui. Mas não pode, cara, ter outro item que eu não tenha pego. Vamos dar uma olhada nesse trilho aqui, ó. Tem uma luz... Opa. Opa. Chave da administração. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. 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 Uhul. Abriu. Vamos embora. Ai, filha da puta. Que merda, cara. Que que foi isso, tio? Ai, ai, ai. Que louco. Gerador 42.13. Vamos lá. Vamos lá. Dá até pra ler a notícia dependendo. Não sei que coisa é essa. 42.13. Cara, que gelada que deu, mano. Válvula reserva. Peguei a válvula também. Então isso é legal. Outra chavinha. Como tem chave nesse lugar. Vamos lá. Recuperar do susto. Vamos nessa. Vamos tentar pôr a válvula aqui. O som está aumentando cada vez mais. Vamos tentar pôr a válvula aqui. E depois vamos dar uma olhada no que tem pra lá. Porque temos agora o código. Do negócio, né? Que é 42.13. Eu não posso esquecer. Então vamos ver o que dá pra fazer aqui. Válvula aqui, ó. Boa. Sai fora. Girar. Gira, gira. Vamos ficar ligeiro que vai acontecer coisas. Eu estou ligado já, hein. Gerador, cuidado. Tá. Girei. E agora? Tem que girar todos. Ok. Vamos lá. Vamos girar. Olha. Roda, roda aí. Vai. Liga o gerador. Onde será isso? Opa. Sequência incorreta. Gerador falhou. E onde exatamente eu digito? Fuja desse lugar. Deixa eu tirar um print disso aqui que vai ser legal. Boa. Vai. Bora. Aqui não vai abrir. Aqui gira de novo. Aqui gira de novo. Aqui gira de novo. Não sei por que motivo, mas vamos lá. Agora liga o gerador. Ok. Sequência incorreta. Ah, tá. 42, 13. Tá. Imagina que 42, 13 seja o seguinte. 4. 2. 1. E 3. Certo? E botão de ligar. Uhul. O cara é muito foda. Agora dá pra correr. Corre, 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 corre. Opa. A tela me mostrou alguma coisa. Não sei exatamente o que. Aparentemente aquela porta está funcionando agora, né? Acho que seja essa a ideia. Agora podemos correr. Isso é muito bom. Isso já vai deixar dinâmico o nosso jogo. Vai, vamos lá. Tá um pouquinho iluminada a parada. Vamos ligar aqui agora. Porta na casa, gente, código. Como eu digito isso? Só pra saber. Tá. Deixa eu ver. Aqui não vai também, né? Lógico que não. Aqui. Opa, aqui entrou. Vamos ficar ligeiro, ficar ligeiro, ficar ligeiro. Filha da mãe, já sabia que ele ia passar, cara. Mas dá uma gelada do cacete, velho. O que que é isso? Painel. Eu peguei o painel pra pôr ali. Muito legal, cara. Muito interessante o joguinho. Ó, a lâmpada pra pôr no banheiro. Ok. É bem legal. O gerador está sobreaquecendo. Saia da estação antes que ele pegue fogo, eu acho. Eu acho que foi isso. Não deu tempo de ler direito. Vamos lá, vamos acelerar o jogo então. Vamos lá, vamos lá. Põe aqui, ó. Tem um alarme tocando. Se liga. 4213 também aqui? Sei lá. Não tenho ideia. Código incorreto. Código incorreto. Eu tenho algum código em algum lugar? Não? Esses papéis aqui não dá pra mexer, certo? Não sei qual é o código, cara. Olha, na hora que eu peguei lá era 4213. Mas eu não sei se tinha outra coisa naquele papel. Vamos lá, vamos pra cá então, né? Vamos colocar a lâmpada. Uou! Vamos colocar a lâmpada lá e vamos ver o que acontece. Vamos ficar ligeiro. Põe a lâmpada aí, tio. Boa! Opa! Dois... 23,31. Ok. Vamos nessa. Cagando de medo, mas vamos nessa, né? Porque sei que vamos tomar susto ainda. 23,31. Ai, safado! Sai fora, velho! Ah, não! Sai! O cara não desiste, cara? Caraca, velho! Que isso? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. 23,31 agora, hein? Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enter. Código correto. Porta destravada. Vamos tomar susto agora, tio! Vamos pegar a chave. Boa! Chave mestra. Temos três chaves mestres. Falta só uma, eu acho. O detalhe é... Onde vamos agora? Opa! Temos uma coisa aqui. Opa! Outra chave! Eu acho que dá pra destravar aquela porta com a chave de... Ai, maluco! Sai! Eu acho que dá pra destravar aquela chave com a porta de fenda. Destravar aquela chave com a porta de fenda, cara. Olha isso. O que eu tô falando? O que eu tô falando, cara? Na verdade, eu já fiz isso, né? Você vê como que é. Opa! Apagou de novo. O cara tá ali. Aqui não tem nada. Eu não sei pra onde ir agora, detalhe. Nossa, que barulho é esse, cara? Eu sei que você não encurralar, vamos encerrar. Que barulho é esse, tio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui deve dar pra entrar? Não, não, não. Enquanto ele não me travar, beleza. Vamos lá. Eu não sei pra onde ir, cara. Ai, fiato! Corre, 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 corre! Ai, cara! Boa! Caramba, velho! Aqui não tem mais nada. Talvez aqui. Não. Eu tô sobrecarregando essa merda aqui, ó. Eu tenho que vazar daqui, mas pro distação, cara. Mas eu não tenho as chaves necessárias, eu acho. Vamos tentar, mas eu não tenho. Eu não tenho as chaves. Falta uma chave ainda. E tá apagando tudo, cara! Se apagar tudo, ele vai entregar a certeza absoluta disso. Vamos pra cá, então. Aqui é o único lugar que eu não fui. Banheiro, vamos lá. Portas trancadas, muito legal. Opa, destravou, 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 tio. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem mais duas mini chaves? Vai, 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 corre! Não tem nada, não tem nada. Uma corrida contra o tempo agora. Rapaz! Não tem nada. Ah, não! Vai, vai, vai! Opa, aqui, 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 aqui. Mais uma, mais uma. Não tem no banheiro? Não tem, vai. Vai, não! Tá apagando. Cara, que escuridão é essa? Falta mais uma chave só. Vai, destrava, porta. Não, ele tá ali Sai Ai, safado, ele não vai pegar não Porta não abre, tio Aqui não vai abrir com certeza também Porta trancada por outro lado Essa porta é onde a gente começa o jogo, então certamente não vai abrir Tinha que abrir uma dessas, cara Acabou as portas Que droga, cara, tem chave em algum lugar que eu não peguei Aqui no chão, talvez, não Caramba, meu Deixa eu ver aqui Aqui não tem mais nada E eu não tô conseguindo andar direito Ah, não Eu acho que vai acabar agora, cara Tá muito escuro Tá, vamos entrar aqui de novo, né Tá, aqui não tem, cara, não tem chave, velho Falta uma chave ainda Que merda, que merda, que merda Eu tenho um tempo agora Vai, vai, vai Vai, cara, corre Não tem chave, cara Cadê essa chave? Cadê a chave? Aqui não abre Aqui não abre Aqui não abre Que merda, cara Tem que abrir essas portas, cara Aqui não tem chave também Outra, tem, 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 tem Corre Vai Uhul Vai Vamos zerar essa bosta, aí Ah, eu sou muito foda, cara Bom, então é isso aí Zeramos o jogo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei, favorita o vídeo Não deixe de se inscrever no canal É isso aí Até mais Ah, lembrando que o link do jogo Vai tá na descrição Pra vocês jogarem também Vou deixar aí, o jogo é gratuito Vocês baixam e jogam Já sabem o esquema E vão aí se divertir Tomar sustos Então é isso aí Até mais Tchau Tchau